Estão perguntando quanto custa pra assinar o OnlyFans. Ó, agora tá R$19,90. Quase R$20. R$120,00. Mas agora em dezembro ele vai aumentar, porque vem um ensaio bombástico. Aí eu não posso contar maiores detalhes, não estrago. Mas vem um ensaio assim, muito apimentado. Porque a gente ouve falar... E aí vai dar uma aumentadinha nesse valor. Que beleza, meu valor. Porque a gente ouve falar que tem pessoas que ficaram ricas com o OnlyFans. E fica. Fica mesmo, de verdade. Porque é em dólar. É em dólar. Você tem uma parte e a plataforma fica com outra parte. Fica com uma pequena parte. E assim, é como se fosse uma revista eletrônica que você ganha toda semana. Então assim, eu deixo acumular uma graninha, eu retiro a cada 15 dias. Mas é sempre muito bom. Então assim, ao contrário de todo mundo, eu fico sempre torcendo pro dólar aumentar. Então o dólar aumenta, graças a Deus. Hoje se ganha mais no OnlyFans do que na televisão. Hoje é o meu carro-chefe, assim. Minha renda principal é o OnlyFans. Ah, que legal. É bom deixar o dinheiro lá então, né? Você fala, putz... Porque na hora que você retirar, eles calculam do dólar do momento e você... Sim, sim. É o dólar do momento. Então eu fico deixando assim, uma graninha e tiro, retiro. A moeda... Assim, tem sempre dinheiro lá, né? A moeda é o dólar, tudo bem. Mas falando de visibilidade, a imagem não tem idioma. Então, imagina se que... Pera aí, pera aí, pera aí. A imagem não tem idioma. Não, foi bonito. Eu sou jornalista Oscar Pardini. Oscar Pardini. Mas a imagem não tem idioma, é uma linguagem universal. Aí eu te pergunto assim... Eu falei, pra mim deu. Eles filtram, por exemplo... Gente de todos os países devem acessar isso. Sim, sim. Tanto que a gente, às vezes, tem uma menina que ela é muito forte, sei lá, na Colômbia. E eu troco com ela. Ela me divulga, eu divulgo ela. Que legal isso. Então eu fico forte lá na Colômbia. E você nunca pintou uns noia? Aqueles caras que te cruzam na rua. Pelo amor de Deus, eu sou apaixonado por você. Alguém igual a ele. É absurdo. É absurdo aparecer um noia. Olha, nunca apareceu um noia, não. Que isso? Eu tenho sorte, eu acho. Eu não sei se a pessoa fica meio com medo, assim. Não sei. Mas eu nunca apareci um cara maluco. Tchau. Tchau.